Bluegrass, é isso que a gente tá tocando aqui Música canto e acústica de raiz Tradicionalmente tocada num único microfone Amado em 1900 e antigamente Nós somos o conjunto Bluegrass Porto da Grêmio Isso aqui é a música Bluegrass Precisamos dizer que a gente agradece muito a presença e o aplauso de todos vocês Mas por acaso alguém de vocês quiser Além da presença e do aplauso Nos ajudar com qualquer moeda a tomar um café da manhã Nosso estojo, nosso chapéu tá aí pra isso A gente precisa comprar bateria pros simplificadores Quarta pros instrumentos Ah, tá aí promoção Adesivos do conjunto Bluegrass Porto da Grêmio Pra quem botar uma moedinha pro café da manhã Bota qualquer moeda pro café da manhã Ele leva um adesivo do conjunto Bluegrass Porto da Grêmio Pra casa Bota o nosso nome no Google lá Nos xinga no Twitter E a gente agradece Obrigado CD é só de música Bluegrass Que tá com a cida ali Se alguém quiser dar uma olhada ali É só falar com ela Obrigado gente Quero tocar aquela música de origem lindesa também Chamada Fisher's Horn Eu só quero tocar essas músicas de origem lindesa Essa música também tá no disco E aí Tchau. 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 Obrigado. Já falei que se alguém quiser, além da presença e do aplauso, nos ajudar com qualquer moeda, tomar o café da manhã, tomar bateria para os aplicadores, bota para os instrumentos, toda moeda é muito bem-vinda. Inclusive, nós temos ali adesivos do conjunto do Grêmio Grêmio Porto Alegre. Bota uma moeda para o café da manhã, leva o adesivo para casa. Bota o nosso nome no Google, lá vai nos achar em toda parte. Vídeos no YouTube, a gente está no MySpace, no Facebook, no YouTube, em toda parte, no site do Serasa, inclusive. E a gente agradece. Obrigado, gente. Se não tiver uma moeda para o café da manhã, a gente agradece a presença e o aplauso, que também são importantíssimos. Obrigado. Chorando, assim, lembrou um tema clássico de progresso, que conta toda a história do gênero, que é o Homeplay. Vamos tocar só no disco também. E aí, eu estou... Se alguém quiser olhar o disco que está com a cinta, viu? Obrigado, gente. Sim. Liga com o troco, então. Tá bom? Obrigado. Obrigado. E aí, eu estou... Obrigado. Obrigado.